No stress, no stress, pela downtown Suavidez, yeah, me faz passar mal No stress, yeah, não tem igual Chega e me aquece, me aquece Fez passar mal, yeah Vou tirar seu sono, não vai dormir Te encontro naquele mesmo lugar Já tô na sua, não dá mais pra fugir Te encontro naquele mesmo lugar Uh, te trompo naquele mesmo lugar Que tem um palidez pra você descer, bitch Luzes neon pra você dançar E lingerie vermelha, tu virou uma stripper Abaixa o nível, abaixa o meu zíper Puxa minhas correntes, desmota o meu dripper Sinto como ninguém sentou e fez, valeu convite No stress, oh, no stress Ela sobe ou ela desce No stress, no stress, pela downtown Suavidez, yeah, me faz passar mal No stress, no stress, não tem igual Chega e me aquece, me aquece Fez passar mal, yeah Vou tirar seu sono, não vai dormir Não vai dormir, te encontro naquele mesmo lugar Já tô na sua, não dá mais pra fugir Não vou fugir, te encontro naquele mesmo lugar No stress, no stress, pela downtown Suavidez, yeah, me faz passar mal No stress, no stress, pela downtown Não miche aquece, me faz passar mal No stress, oh, no fires, doula instruz